Acostumado a lidar com armas, o coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo bem que poderia atribuir a escolha de seu nome para ser o vice na chapa do pré-candidato Ricardo Nunes MDBA, um tiro que saiu pela culatra. Melo Araújo recorda que estava em uma entrevista quando um repórter lhe perguntou em quem pretendia votar para presidente. Respondi que votaria no Bolsonaro. O coronel está convencido de que o repórter pretendia criar um constrangimento entre ele e o então governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que também disputou o pleito em 2018. Não deu certo. À época, Melo Araújo era o comandante da rondas ostensivas Tobias de Aguiar Rota e diz que ficou quase paralisado quando, algum tempo depois, o próprio Bolsonaro, já presidente da República, apareceu no quartel para lhe fazer uma visita. Desse primeiro encontro acabou surgindo uma amizade e relação de confiança que se fortaleceu e estreitou com o passar dos anos. Em 2020, Bolsonaro convidou o amigo para ser diretor-presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo-CAGESP, em São Paulo, o maior entreposto de alimentos da América do Sul. E para que ninguém tivesse dúvidas sobre a titularidade da indicação, gravou um vídeo em que dizia, Prezados caminhoneiros, permissionários e funcionários da CEA-GESP, quero neste momento pedir a você um voto de confiança no novo presidente da CEA-GESP, Coronel Melo Araújo. Tenho ele como companheiro, como amigo. Procure-o em todos os momentos que se fizer necessário. Pode ter certeza, ele fará uma excelente administração, perfeitamente sintonizado com o interesse de todos vocês. Acreditem, a indicação é pessoal minha. E dessa forma, pode ter certeza, a CEA-GESP vai resgatar tudo aquilo que perdeu no passado. A gestão do Coronel Ricardo de Melo Araújo à frente do CEA-GESP foi marcada pela militarização da empresa pública e por confrontos com o Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo, Sindasta. O ex-comandante da rota preencheu a maioria dos cargos comissionados com policiais militares aposentados. Também instalou um clube de tiro na sede da companhia, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital. Melo Araújo tentou expulsar o Sindasta do CEA-GESP, mas foi impedido pela justiça. A direção da entidade acusa o coronel de ter invadido o sindicato com seguranças armados após a decisão judicial. Em nota divulgada à época, o Sindasta afirmou que os funcionários e os diretores da entidade de classes foram intimidados pelos homens armados que acompanhavam o coronel Melo Araújo. Foi uma demonstração de autoritarismo covarde e truculento de quem quer ganhar no grito e não se acostuma com as práticas democráticas. Nosso repúdio veemente a essa invasão e garantimos que vamos resistir. Diz o texto publicado à época. Nascido em São Paulo, no Hospital Cruz Azul, no Largo do Cambuci, o coronel tem 53 anos, é casado e tem dois filhos. Gosta de contar que sua família cuida da segurança dos habitantes de São Paulo há um século. Isso porque ele é a terceira geração de policiais militares. Aposentou-se em 2019 da Polícia Militar, mas continuou trabalhando na CEA-GESP até o começo de 2023, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República. A companhia, segundo ele, cresceu e se firmou financeiramente. Vamos combater fortemente a corrupção. Não aceito e não sou omisso. A CEA-GESP vai vencer, dar lucro e estar à altura que merece. Que os antepassados construíram ao longo dos anos, afirmou. Mesmo assim, sua administração não foi muito tranquila. As reportagens da época registravam e confirmavam seus diversos confrontos com trabalhadores da CEA-GESP e do Sindasta. Apesar disso, a frase que mais o marcou foi dita quando ainda estava no comando da rota e afirmou que a abordagem policial precisa ser diferente em bairros de elite como os jardins e na periferia. Conhecer os pensamentos de Melo Araújo ajuda a entender por que a afeição de Bolsonaro. Desde que decidiu que apoiaria a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, o ex-presidente deixou claro que seria ele próprio a indicar o vice. Assim, com milhares de seguidores nas redes sociais, o coronel já manifestou apoio ao impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal STF. Aderiu à turma que desconfiava das urnas eletrônicas e contrariava as normas de isolamento e a vacinação contra a Covid-19. Apesar de Bolsonaro sempre ter deixado claro que o coronel era o nome que ele queria ver na chapa do prefeito Ricardo Nunes, a escolha não foi facilmente aceita pelos demais partidos da coligação e por parlamentares já decididos a votar em Nunes. Melo Araújo não tem traquejo político nem votos. A menos que Bolsonaro faça campanha para ele, será mais difícil a chapa decolar, disse coronel Telhada PPSP, deputado federal. Alguns parlamentares chegam a comparar Melo Araújo ao general reformado Braga Neto que foi vice na chapa em que Bolsonaro concorreu à presidência da República em 2022. O coronel Telhada foi um dos que se rendeu aos argumentos do presidente do PP. O senador Ciro Nogueira Pi, voz que acabou batendo o martelo e decidindo a questão. O deputado estadual delegado Olim Pepe acha que nem o próprio Nunes se entusiasmava com a indicação. Ele não agrega nada, mas, como homem de partido, vou fazer campanha e ajudar a vencer a eleição. O deputado Fausto Pinato PP tem praticamente a mesma opinião. Entretanto, considera que perder o apoio de Bolsonaro só por não gostar do vice que ele escolheu não valeria a pena. Então vamos engolindo, disse.